Olá, tudo bom com vocês? Gente, semana que vem, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E eu vim aqui fazer um convite para vocês. Eu vou dar um webinar, uma masterclass, uma apresentação gratuita para você que me assiste e que me acompanha aqui no YouTube. Para você que me assiste e me acompanha aqui no Instagram, Descomplicando a Moda Underline Oficial e aqui no Instagram, MT Laudades. A apresentação será sobre sapatos. Os sapatos, no século XX, representaram muito, ou melhor, inovaram bastante em design, em criação. Eu espero vocês para fazer essa viagem juntinho comigo sobre sapatos, um sabor na moda do século XX. Um beijo. Se inscreva. Gostou da ideia? A gente vai colocar aqui embaixo, ou vocês estão vendo por aqui, qual é o e-mail para você enviar sua mensagem. Eu quero! Um beijo!